Os cristãos chamaram de Páscoa, e os principais dos sacerdotes e dos escribas estavam procurando como matarem porque temiam o povo. E entrou porém Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Escariotes, o qual era o número 12. E foi e falou com os principais dos sacerdotes e com os capitões como lhe entregariam, os quais se alegraram e convidaram-lhe a dar dinheiro. E ele concordou em buscar oportunidade para lhe entregar sem alvoroço. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amor, fogo, misericórdia. Irmãos, essa palavra, ela é terrível. A Bíblia vai dizer aqui que estava próximo a festa do Pão Anjo, que significa Páscoa. E os principais da sinagoga procuravam a ocasião para matar Jesus. Por que eles temiam o povo que seguia Jesus? Por que é bem claro dizer que eles temiam mais a rebelião que eles poderiam levantar dentro de Roma? Porque a quantidade de povo, de gente que seguia Jesus, era muito grande. Então eles estavam perdendo a força dentro da sua própria cidade. E Jesus, não precisando, mas cada vez mais se fortalecia. Porque quando nós, eu e você, estamos perto de pessoas que nos amam, nós somos mais fortes na presença de Deus. Tem gente que insiste em ficar perto de pessoas que odeiam a Ele. Tem pessoas que insistem em ficar perto de pessoas que falam dEle, caluniam a Ele. Mas eu quero ficar perto dEle porque é maneiro, engraçado ficar perto dEle. Mas quando nós estamos perto de pessoas que nos amam, nós somos mais fortes na presença de Deus. Quando você está perto de pessoas que te odeiam, quando você tropeçar, Ele vai cavar com a própria cola para te jogar dentro. Mas quando você está perto de pessoas que te amam, quando te arma, arma, laço, tem alguém orando pela tua vida. Você está pensando que você está de pé porque você merece? Você está pensando que você está de pé porque você é forte? Você não valia nada, está valendo hoje porque alguém orou pela tua vida. E você está de pé hoje porque lá atrás alguém pagou o preço para você estar de pé. Então, entenda uma coisa, você não é nada. A maior é Deus na tua vida para te dar vitória. Entenda uma coisa, que se você está de pé hoje, é porque alguém lá atrás pagou o preço para você estar de pé na presença de Deus hoje. Eu não valia nada, irmão. Só Jesus para dar vitória. Verdade, não conhecia? Não sei o que você está de pé hoje, aleluia. Mas Jesus, alguém pagou o preço pela minha vida. Alguém orou por mim, alguém jejuou, alguém foi para o norte orar pela minha vida e Jesus disse, eu vou pegar ele porque eu tenho uma grande obra na vida dele. Pegue na mão de alguém e diga pensar de perto de pessoas que te odeiam. Olha porque eu vou diga pensar de perto desse povo que tem a língua solta. Diga para ele, diga. Diga pensar de perto desse povo que só vive no meio de fofoca. E se ajuda com gente que tem compromisso com Deus. Se ajuda com gente que tem compromisso pela madrugada para orar. Se ajuda de perto de pessoas que não gostam de ficar pulando de igreja e igreja, mas gostam de ir por muito orar. Ah, vou parar, né? O que é da glória? Meselicórdia. Ah, mas eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Não, irmão, sai dessa. Quando eu ficava igual a Andorinha, para lá e para cá, estava me afundando. Aí um dia, missionário, a gente começou a me ensinar. Sabe quem já não começou a me ensinar, missionário? Aí eu parar de me importar com o que os outros falam. E me importar com aquilo que Deus acha de mim. Porque os outros, ele olha a nossa aparência por fora. Os outros olham para a nossa cara e falam que a gente é sober. Porque a gente é mentindo. Que é isso e que é aquilo. Mas Jesus não. Jesus conhece o teu interior por dentro. Jesus sabe quem você é de verdade. Na calada da madrugada, quando tu toma o teu joelho para orar, Jesus, ele está lá no cantinho do teu quarto, dizendo, filha, eu estou aqui para te socorrer. O povo, o sacerdote temia Jesus, porque ele estava perto de pessoas que amavam ele. A Bíblia diz que o Saúl perseguia da filha. Perseguia, mas não temia. Sabe quando ele passou a temia da filha? Quando a própria filha dele começou a amar a filha. Quando o Miquel começou a amar a filha. Ah, ele falou, agora ficou muito do meu lado. Até que a própria filha está amando ele. Aleluia. Quem está entendendo na glória de Deus? Sabe de perto desse povo, irmão? Você ajuda com quem tem algo de Deus para passar para a tua filha. Sai, irmão. Sai, sai, sai. Porque Deus quer fazer coisa grande na tua vida. Não se iluda com muitas pessoas matando a tua esposa, não. Porque o elogio, ele mata. O elogio, ele mata. O que mais bate na tua escola vai ser o primeiro que vai te trair. Jesus, a Bíblia diz que Jesus confiava em Judas. Por que tu não pega o teu dinheiro e bota na mão de qualquer um? Quando eu era mais nova, tinha uma mania. Eu falava assim para a minha tia, segura esse dinheiro aqui, guarda. Porque se ficar na minha mão, eu vou torrar o dinheiro. E até hoje eu sou assim. Não fica um real comigo. Se eu não acha que eu tenho dinheiro, não me engano o teu. Dá tudo para a mulher, dá a glória a Deus. A mulher que governa tudo. Aleluia. Tem um real no bolso. Aleluia. Está tudo na mão dela. Porque se ficar na minha mão, irmão. Se eu for cinco mil para Campo Grande, vai ficar os cinco mil lá em Campo Grande. No mesmo dia. Volto só com o dinheiro para botar a gasolina para chegar em casa. Mas você só coloca o dinheiro na mão de alguém que você confia. Mas Jesus sabia que era Judas. Ele sabia lidar com Judas. Eu vou encerrar. Sabe o que eu ouvi esse dia? A pastora Gira me chamou na casa de lá e falou, meu filho, você lidar, tratar bem. Quem está falando mal de você não é falsidade, é maturidade. Ele não pode entender isso. Ele não pode entender. Ele não pode entender. Você trata bem de quem está falando mal de você. Ah, está falando mal dele e está rindo com aquela pessoa. Não é problema? Quem sabe na minha vida é Deus. Quem sabe no meu segredo com ele, é só eu e ele. Deixa quem quiser falar, deixa quem quiser julgar o importante que eu estou de pé na presença de Deus. Jesus está dizendo para você nessa madrugada. O irmão trouxe aqui, o presbítero do Tiago trouxe. Se revestir, se encher, deixa de bater boca com o fofoqueiro. Começa a tratar ele bem, para ele ver a glória de Deus na tua vida. Começa a dar medo que eu vou cair no pau, que eu vou fazer um tamanho assim, irmão. Eu vou bater, eu vou cair no carro. Não. Esse dia eu estava lá, eles iam mudar o pão. Aí o vizinho pegou a pele aqui. Acho que ele te levantou correndo, porque a pessoa que o telhado estava caindo. Aí eu olhei para o céu e falei, Jesus, se fosse outros tempos, eu ia lá. Dava só de pau nele. Aí Jesus falou, tu não pode, você é diferente. Está longe agora, já estou parando. Você não pode, não pode. Eu falei, Jesus, eu vou lá, eu vou, eu vou. Eu vou dar um pau nele, ele é frouxo. Se ele fosse homem, ele vinha falar comigo. Ele é frouxo e está atacando pedra de longe. Aí Jesus falou, não, tu vai calar a tua boca e tu vai deixar eu operar milagre na tua vida. Aleluia. Aleluia. Jesus falou, os alunos falam aí, essa semana vai parar uma ambulância. É nessa rua de trás. E quando eu estava passando com o carro, a ambulância estava saindo de dentro da casa dele. Ele em cima da maca já não disse, não disse para você que tu não precisa agir com a tua mão. Quem faz por você sou eu, quem faz por você sou eu, quem faz por você sou eu, tem espada a passar no meu. Tu não precisa pelejar, quem vai pelejar com a guerra é Deus. Tu não precisa rodar a banhada, tu vai rodar na presença de Deus. É Deus, óbvio, é milagre. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Não tem arma preparada, não tem arma forjada, não tem nada. Não tem como o Deus descer de te honrar e de te honra. Eu estava ouvindo o pastor Leonardo, ele quer comprar um carro, não compra não, doi o carro. É melhor ganhar do que comprar. Amém, amém, irmão? Amém. Eu já dei sete carros, irmão. Sete carros, se eu vou falar, irmão, sete carros, eu vendo e eu vou mandar outro, dá glória. Eu estou com um carrinho velho ali, aleluia, um fusca ali, estou olhando para dar vitória. O bicho é pequeno, eu fico todo imprimido lá dentro do carro. Mas eu estou falando, ó, aí o irmão falou, está vendo aquele carro ali? Eu falei, estou vendo, feijou, boneco, ele é seu, pastor. Ele é meu. Eu falei, vou levar, ele é gole. Ele falou, não, calma, a mesa tem que ser completa. Vou pagar a documentação, vou mandar para a listoria, vou fazer tudo e decomodar a chave na tua mão. Pega na mão desse que eu digo, tu não vai fazer nada, quem vai fazer é Deus. Diga para ele. Oh, quente pobre, misericórdia. Pega na mão desse que eu digo, tu não vai fazer nada, quem vai fazer na tua vida é Deus. O cegueiro é joelho no chão. O cegueiro é rapaz, eu tudo mato. Toda sexta-feira eu estou lá no Tivar. E eu estou, hoje eu vou dizer, eu vou entrar para dar vitória. Jesus disse, deixa, a Bíblia diz que o diabo entrou em quem? Em Judas. Abra tua mão que grita assim, o diabo entrou em Judas. Olha para o tema, o diabo entra no crente. No crente que roda, que pula, que fala em língua, mas tem inveja no irmão. Que fala, amado, irmão. Como eu vou dizer que eu sou quente se eu não tenho paz com o meu irmão? Eu não fico para cá de puta. Eita, Jesus. Teve um dia que eu estava no monte, aí eu falei assim, Jesus, eu quero vitória. A gente não vai estar na ponte, lá com o monte, nem o dia no sol quente. E está subindo o monte, está com o tom queira assim. Eu falei, Jesus, quero vitória, quero vitória. Jesus falou, quer vitória? Eu falei, quero. Quer vitória? Quer ela? Aí eu falei, tinha uma irmã que ela comprou um caminhão de raileia e botou na porta da igreja. Quando a gente foi lá, o que não tinha como entrar na igreja, que tampou a porta. Aí eu discuti com a mulher, com a ruaça. Aí Jesus foi e falou para mim, quer vitória, não quer? Eu falei, quero. Vai lá e pede perdão a ela. Eu falei, meu Deus, não vou nada. Jesus falou, quer vitória, vai lá e pede perdão a ela. Eu falei, não vou nada. Aleluia. Isso é obra do diabo, está falando aqui no meu ouvido. Porque quando é brigo, você não recebe, mas quando Deus te contraria, tu fala que não é Deus, né? Aleluia. Aleluia. Eu falei, Jesus, não é isso, não. Não é essa terra de Deus, não. Eu estava defendendo a tua obra. Não, Jesus, eu estava defendendo a tua casa. Aí Jesus falou para mim, quem disse que para defender a minha casa tem que gritar, tem que bater? Para defender a minha casa, eu tenho que dobrar o joelho e orar pela vida. Eu falei, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. Eu fiquei muito quebrado. Ai, irmão. Eu falei, gente, mas se for tu mesmo no caminho de casa, eu vou encontrar ela. Eu falei, é, Jesus. Eu falei, no caminho de casa, eu vou encontrar ela. Aí quando eu olho de longe, quem está vendo? É ela. Aí quando eu olhei, eu falei, ah, gente, eu vou fazer o que tu me mandou agora. Quando eu olhei para a cara dela, ela... Falei, eu vou dar na cara dela, aqui na rua, aqui na rua, aqui na rua. Vou dar na cara dessa miserável. Aí Jesus falou, tu não quer vitória? Eu falei, não, Jesus, eu não quero vitória. Eu quero vitória, é para pedir perdão, que é. Aí vem ela, cumpriu para o topo. Falei, não, deixa a vitória para o outro dia, não quero mais a vitória, não. Quando eu ia atravessar a rua, meu pé, em vergonha, eu caí no joelho na frente dela. Falei, irmão, me perdoa. Ela levanta, não precisa ajoelhar para pedir perdão, não. Sabe o que é isso? É Deus te quebrando para te ensinar a ser crente de verdade. Quem disse que para ser crente, tu tem que sair exaltado de todas. Quem disse que para ser crente, tu tem que sair de cabeça erguida em todas. Amém, tu tem que sair de cabeça baixa, para lá na frente de Deus fazer coisa maior na tua vida. Seja humilhador, porque amanhã Deus vai fazer. Passa na prova hoje, porque amanhã Deus vai ouvir. Ela mandará chora e candaraia. Deus vai operar milagre na tua vida. Não importa quem passou na tua frente. Não importa quem te humilhou. Deixa caluniar, deixa falar. O que Deus tem preparado para tua vida. Pode rodar o mundo todo, mas vai chegar na tua mão. Pode rodar tudo, irmão. Pode rodar tudo, 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 tudo. Eu lavarei ali fora. Aí a irmã Luz dá a foto, né? Ele disse que morre aqui, eu congrego animal. Quando eu vim congregar aqui, quando eu vim. Eu não tinha sapato. Aí ele falou, eu vou te abençoar com o sapato. Não sei se ele lembra disso. Aí quando ele abençoou o sapato, o sapato era dois números menor do que o meu pão. Mas como eu não tinha nenhum, eu falei, vou botar esse mesmo. Aí o meu Deus ficava assim dentro do sapato. Aí eu falei, eu ia para a igreja. Aí todo mundo, aí chegava lá, eu falei, vou tirar o sapato para dar lugar, né? Mas não era nada, porque o dedo estava lá dentro da céu, misericórdia. Aí quando eu vim para cá, irmão, eu vim numa prova. Imagina a prova. Imagine a prova. Imagina você morar mais num monte do que deu de casa. Imagina a prova. Me lembro que eu primeiro me enjejei. Esse sapato que ele me deu, eu vim para a igreja. Quando eu cheguei aqui, que eu fui machar, o dedo pulou para fora. Já estava apertando, mas ficou pior aí? Aí o dedo pulou para fora. Falei, meu Deus, e agora? Aí eu ali no canto. Não era pequeno, era lá no Marraquim. Me lembro, irmão, da glória a Deus. Aleluia. Aquela bênção. Aí, irmão, eu lá cumpri a sempre, Jesus, misericórdia. Aí daqui a pouco eu tinha que ir embora, aquela choveta. E aguentando pelo buraco, falei, meu Deus. Quando eu vou ficar nessa prova. Aí, irmão, eu vim para cá. Aí eu vim para cá, o pastor me levou na casa. Ele falou, eu vou tirar as roupas. Aí tirou três mochilas de roupa. Ô, outro para ter roupa. Misericórdia. Mas eu, olha o tamanho dele. Eu era dessa figura. Misericórdia. Eu tinha cabeça. Aleluia. Aí a roupa, irmão, ficava desse tamanho. Isso acaba tudo. E vamos dar uma glória para Deus. Amém? Aleluia. Aí eu falei, Jesus, não aguento. Aí botava o dedo. Aí o dedo ficou desse tamanho. Eu falei, Jesus. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos dar glória para que Jesus vai dar vitória. Irmão, sabe por que eu estou falando isso para você hoje? Porque hoje você olha. A gente bonitinho aqui rodando, pulando, mas tu não sabe o preço que a gente passou lá atrás. A irmã falou aqui, para certeza, tem que ter história. E não tem que ter história para contar. Já passamos na prova, na luta. Eu e o pastor Leandro já ficamos dentro dessa igreja que olhou para o tempo, esperando um grande dar um prato de comida. Eu não vi um grande para nada. Não era? A gente aqui, Jesus, manda a providência. E Deus usava o ímpio para abençoar. Dá glória a Deus. Aleluia. E Deus nunca deixou desamparado. Então, irmão, se tu quer vitória, passa nessa prova dando glória. Porque lá na frente Deus vai te honrar. Deus vai fazer coisa grande. Aí passamos, eu sou daqui, irmão. Eu já me errei. Eu andava bem, vamos não sei o quê. Vamos daqui lá no batão andando o quê? Ah, vamos andando. Aí ele ia embora andando. Eu ia lá atrás, eu falei, Jesus, não aguento mais dessa prova. Eu não aguento mais dessa prova. Eu falei, cada passo que eu dar, eu falei, vai chegar um carro. Vai chegar um carro. E o carro não chegava. Aí subiu, senta de casa, descia, senta de casa, e vamos para lá, vamos para cá. Para Deus dar vitória. Tu não passou por nada ainda? Eu falei, não quer vitória? Nem chorou direito. Eu digo, quando tu chorou um balde, encheu um balde de lágrima, pode ter sentido que a vitória está próxima. Ainda não chegou, não. Tem que chorar bastante. Tu achou o quê? Que para ser profeta é fácil? Para tu falar e Deus chorar é fácil? Tu não vai clamar pela madrugada. Tu não vai ser preguiçoso de cá dormindo, ficar comendo, ó, como, com o limão. Eu não sei nem porque eu sou morto. Estou morto. Me perigo forte. Estou sempre bom. Estou aguentando. Aleluia que rote fica. Uma machadinha já fica desse jeito. Mas eu falo, Deus! É direto. A proposta é de proposta. Para ver Deus operar. Pergunta para o termo. Quer vitória? É vitória. Fala, meu filho. Quer vitória? Tem que pagar o preço para ver Deus operar a maravilha na tua filha. Então, hoje, irmão, eu nem é vindo. Eu estava muito cansado. Eu nem vou louvar. Eu não vou louvar. Eu não vou louvar. Eu não queria só a gente para dar vitória. Eu até fiz que ir lá na igreja. A gente está direto na obra de Deus. Estou em uma igreja ali. Eu não estou em um caguai. Estou abrindo uma lá. Eu forrou, mas eu não estou aguentando. Estou pensando. É a igreja. Deus usou a irmã. Falou que eu vou ter muita igreja. Eu já desisti desse negócio de muita igreja, irmão. Não quero mais, não. Se eu não me dar uma só, eu já estou satisfeito. É, irmão. Porque é uma prova terrível. Tu chora demais. Tem gente que fala. Eu quero ser pastor. Eu vou abrir igreja. Ah, irmão. Não abre, não. Não abre, não. Fica quietinho aí, meu Deus do Glória. Só abre esse jeito do mandato. Ok, irmão. Por favor. O que é isso? Jesus, para dar vitória. Agora, irmão. Ainda está vindo mais um para por ir. Olha só. Aleluia. Tem mais um. Nesse tamanho está vindo mais um. Sem multiplicar. Não é assim que você está brilhando? Não. Tu tem que entender. Que se tu glorificar a Deus nessa madrugada, Deus vai fazer coisa grande na tua vida. Foi numa madrugada como essa, eu buscando a Deus lá dentro da igreja. Eu não tinha. Eu olhei o terreno assim. Eu falei. Jesus, eu quero comprar esse terreno para construir a casa de Deus. Aí entra um camarada careca. Careca tem mistério. Fiquei ligado. Olha só. O camarada. O camarada entrou e falou. Se posso participar da oração, é uma vigília de oração. Todos os membros ali de joelho. Três horas da manhã, o homem falou. Estou infartando. Falei. Misericórdia. O homem veio lá do Cidáonho para morrer aqui dentro. Aí eu falei. Por que está infartando? Olha a pergunta. Por que está infartando? Ei, porque Deus mandou te dar água e eu não quero dar. Jesus, mata logo. Jesus, mata logo. Massa. Aí Jesus foi. Ei, não, mata não. Ei, ei. Quem Jesus mandou tu me dar que tu não quer me dar, homem. Ei, Jesus mandou te dar um terreno. Trinta e seis metros, irmão, de terreno. Dá glória. Falei. Se o terreno é meu, eu te falo agora. Três horas da manhã, eu estava lá no bairro, pisando no terreno. Falei. Jesus, vai ser aqui que vai ser construída a tua casa. Vai ser aqui. Irmão, se tu dar lugar para Deus nessa madrugada, quando tu chegar em casa, vai estar tudo diferente. Mas quando eu vou estar tudo no lugar, meu, eu vou te desenrolar tudo para colocar a vitória na tua mão. Mas tu precisa entender que o Deus nessa madrugada, ele pode fazer milagre na tua vida. Veja o irmão da canta, deixa o café. Não, sai dessa. Sai dessa. Dá lugar para Deus. Dá lugar para Deus. Deixa Deus trabalhar. Tu não precisa de muita coisa. Tu não precisa da graça de Deus na tua vida. Tu não precisa de muita coisa. Tu não precisa ver Deus. A Bíblia diz, se tu buscar o reino de Deus, tudo vai ser acrescentado na tua vida. Se tu quer dinheiro, busca Deus. Se tu quer casa própria, vai buscar Deus. Porque o resto, ó, Deus vai desenrolar e vai chegar na tua mão. Já tá só. Sabe qual é o segredo? Buscar Deus. Busca Deus. A minha alma, meu irmãos, o maior mistério de Deus na terra é você. O maior mistério de Deus dentro de cada um de nós é o segredo de Deus. Eu tive que aprender isso E o segredo de Deus Ele não quer contar pra ninguém, não Ele quer contar pra você mesmo O segredo que está dentro de você Tu tá entendendo isso, irmão? Tu tá na cara aqui, gente Dentro de cada um de nós Tem um segredo E esse segredo ele não quer contar pra ninguém Ele quer contar pra você mesmo E quando você souber O segredo que está dentro de você Ah, irmão Não tem pra ninguém, irmão Não tem pra ninguém Deus te honra, Deus faz Deus tudo vai fazer na própria Porque tu descumpre O segredo que há dentro de você Aleluia Pegue na mão de alguém Vê se tem segredo na vida dele Não, pega na mão dele, cara Pouca, pegada, desligada Não pega Não pega, não pega Não pega não, quer Ai, Deus Ai, Deus Pega, pega Pega, ó Olha lá Vai começar a pegar Porque tem segredo Só sabe do segredo quem chora Só sabe do segredo quem passa na profa Pega na mão de alguém que tem segredo Olha aqui, ó Já começou Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, eu sou uma eraça Pegue na mão de alguém Sacode a modelha Assim, diga Tem segredo na marcha Tu acha que isso daqui é brincadeira? Vamos ficar aqui ó, batendo o pé Isso daqui tem segredo Quando tomar chama como é que é pra Precisa fazer força Porque quem tem segredo com Deus Quando ele pega na mão de alguém Ele sente a graça Ele sente Vai, 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 vai Quero e segue A virtude Ai, de outra na raça Que linda Ó o varão passando ó Ó o varão peito e olho o giro Vem o varão passando ó Alá, mará, se derreguem a dombeirem Que a sarabandou Quem tem olho o giro Vem o varão de garra que já se posicionou Nessa porta E disse eu vou fechar a cova Nessa madrugada Deus tá visitando o homem por nome de Alexandre Nessa madrugada Um aço tava armado Mas Deus está indo lá Vem segredo aí, irmãos Deixe, desce, desce Alô Amém Aí Vem segredo aí, veste Desce Alônio Tem gente que acha que isso vai queimar Ó óh É brincadeira óh É brincadeira óh Tem gente que acha que não Maça é muito church Eu vou dar uma punida E se Jesus mandar falar balá, balá, fala balá, balá. Porque, irmão, os irmãos que é mais antigo, lembra? Todo mundo que era batizado com os espíritos, não é a primeira língua. Balá, 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 tem um mistério aí, irmão. O carnônio não entende, não. Acho que é espiritual, entende esse mistério. E quando o crente ligado, ele fala balá, balá. Aí o crente desse lado fala decanto. Aí o outro fala decanto, o outro fala guerra. Aí começa a plenar, começa a plenar, começa a plenar. Pega, 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 pega. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vai, 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 vai. Porque maior é Deus pra minha vitória. Deus entra na tua peleja A tua peleja, mulher Quem precisa, quem precisa Deus entra na tua peleja Oh glória A tua peleja Mas Deus entra na tua peleja A tua peleja Vai chovendo o glória Vai chovendo o glória Ai, Rui, 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 Rui O Diabo passa mal, passa o meu . Olha o palão que vai passar no batismo, olha. Olha o palão que vai passar no batismo. Olha o palão, ele vai respirar, ele vai causar uma bolca. Olha, 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 olha O que é isso? 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 O que é isso?